Salve, salve pessoal Luiz Nari, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vou jogar um jogo muito legal, é Pugmi Virtual Dog. O jogo é assim galera, o jogo é assim, você ganha um cachorrinho, aí esse cachorrinho é, tem troço aqui ó, para dormir, para tomar banho, para comer, tem essas coisas. Aí você vai subindo de nível com os cachorrinhos, com o cachorrinho, aí você ganha muita moeda, compra roupa, essas coisas. E como vocês estão vendo aí, meu cachorrinho ele está morrendo de fome, ele não tomou o banho, ele vai tomar, agora ele vai tomar, eita não saiu, enchei ele de sabão, Galera, vocês estão vendo aqui, essa barrinha daqui de uma água, aqui de um osso, e aqui de um travesseiro, com os dois ex, quer dizer que essa barrinha tem que ficar cheia, se ela ficar lá embaixo, eu não sei como explicar, mas se aquela barrinha ficar lá embaixo, vocês vão ter que aumentar lá em cima, olha o sonho dele, e essa barrinha que está com os troços dourados, quer dizer, do nível, quando aumentar o nível todo, ele cresce, você ganha dinheiro, você ganha várias coisas, eu vou aqui fazer, eu vou aqui fazer, hum, hum, é, que é, que é isso? Ok, 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 ok Isso, 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 vai, 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 meu Deus, meu Deus, vai, meu Deus, ah, quase, vamos tentar a última tentativa, fazer a última tentativa, ai, vai, isso, vai, 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 tô batendo no celular por quê? Deus, ah, não consigo, ninguém me ouve, vamos, ai, meu Deus, vamos fazer, acho que o arco, arco e flecha, E foi, vai, nossa, perdi, isso, vai, nossa, muito ruim, não, não, ah, Achei muito legal o arco e flecha, acertando em cima, lá embaixo, nossa, perdi, não, credo, meu Deus, isso, nossa, quase, O qual eu gosto é o do basquete, meu Deus, E joguei lá em cima, isso, não, ah, meu Deus, joguei lá em cima, nossa, 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 isso, nossa, quase, Isso, 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 Amém. Eu vou comprar aqui uma roupa. Não. Até gostei. Só que eu não tenho dinheiro. Ah, tenho dinheiro suficiente. Gostei dessa. Eu já tenho essa. Quero mudar a cor da pele pra... Pra... De preta. Só que essa é no level 5. Eu tô quase chegando. Aqui também dá pra comprar uma barba pra ele. Gostei dessa. Meu Deus. Tendrei até... Quando isso? Gostei dessa. Comprei. Agora ele dorme com o chapéu. Não. Eu gostei. Então galera. Foi esse vídeo. Vamos bater menos de um milhão de likes. E... É muito importante. Você se inscrever no canal. Falou. Fuuuui.